Frequentadores e banistas das praias de São Luís ganharam um reforço na segurança Equipes do Batalhão de Bombeiros Marítimo atuaram de forma preventiva contra acidentes e afogamentos O corpo de bombeiro nesse período de férias sempre tem o cuidado de lançar a operação Praia Segura Essa operação principalmente visa reforçar a quantidade de guarda-vidas distribuídas ao longo da orla Equipamentos materiais para que de forma preventiva possa orientar a população e assim evitar acidentes Os frequentadores que quiserem mais informações sobre locais de risco, dicas de segurança, características das praias Tábuas de marés e demais funcionalidades poderão baixar o aplicativo Praia Segura Que está disponível para os sistemas Android e iOS Temos um aplicativo lançado pelo corpo de bombeiro do Praia Segura Esse aplicativo pode ser baixado em qualquer loja digital Onde vai ter as informações das áreas de risco onde a população pode banhar com tranquilidade Nesse período de férias, onde há uma grande movimentação de pessoas nas praias Os cuidados deverão ser redobrados, principalmente com crianças As ocorrências mais comuns são as de casos de queimaduras provocadas pelo contato dos seres humanos com as caravelas O consumo de bebida alcoólica em excesso, né? Pra banhar no mar A gente pede que sempre se atente quais são as áreas que vão se banhar E acidentes com caravela, queimadura, né? Acontece muito nesse período aqui na localidade do mar Os bombeiros que atuam na operação Praia Segura Contam com a ajuda dos proprietários de bares e restaurantes Que acabam sendo multiplicadores das ações E repassam aos clientes os esclarecimentos que eles deverão seguir Nós temos conversado com a iniciativa privada também, né? Os donos de bares e restaurantes Pra que conscientize, né? Seus frequentadores, né? Dessas áreas de risco e das nossas sinalizações